Cada um tem a sua forma de levar a vida. Ou de forma descansada, lendo um bom livro, mostra lá. Ah, esse é muito bom, é verdade. Ou então, de uma forma mais esforçada, tentando manter uma linha que nem sempre conseguimos atingir. Essa é que é a verdade, apesar do esforço. Outros querem sempre observar novos horizontes, explorar novos caminhos. Diria mesmo desbravar novos caminhos. Normalmente, conseguem dominar a fera, como é este caso. E pôr até a fera a admiral. E pôr até a fera como um parceiro. É verdade. Bem, vamos lá ver. Nem sempre, às vezes a fera, escolhe companhias improváveis e descobrem novas portas por onde entrar e explorar alternativas. E pretendemos fazer as coisas com toda a simplicidade e utilizando os meios simples que hoje são colocados à nossa disposição. Meios simples que podem dar origem a produtos baratos, mas muito eficazes. Todos nós sabemos como estão a ser eficazes as redes sociais. Até o Gaspar. Ó Gaspar, Gaspar, chega aqui. Chega aqui, ó dono. Chega aqui. Explica lá o que é que tu achas das redes sociais. Pô, é... Sabem? É que desde que eu o ponho nos meus vídeos, já toda a gente que aqui vem, desde o cartão, ou as pessoas que passam, cumprimentam o Gaspar. Tornou-se uma vedeta? É o que vai acontecer à sua empresa se fizer parte do nosso centro comercial online. Foi uma ideia. Para concretizar a ideia, contamos agora com o João Chaves e o caro Saldanha. Música 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 Música